18 de Março, segunda-feira. Quem diria um marzinho assim bonito. Onde é que é? Ah, em Cascais, Praia da Conceição. E Cascais também é região saleia, ou o que é que vocês pensam? Ah, pois. Cascais tem muito de região saleia. Se calhar as tias de Cascais não gostam. Mas paciência, pronto. A verdade é para se dizer. Olha, não. Estão murchos, torre, alca-bidexa. Ainda me lembro bem do pão de risoto em alca-bidexa. Ah, pois. Região saleia, Cascais. Fiquem a saber. Hoje estava um dia magnífico. É verdade. Olha. Olha para este marzinho. É que nem mexe. Nem no verão se apanha um dia destes. Se calhar a água estava fria, porque não se vê ninguém a tomar banho. Mas lá que apetecia tomar uma banhoca, apetecia ou não. Aquele prédio ali ao lado, enfim. Era onde estava a estruir o sol, com aquela magnífica pala. O hotel não era lá muito bonito. Mas a pala, à entrada do hotel, é uma coisa inesquecível. Lembram-se? Olha, Cascais tinha esta arquitetura, como aqui se vê. Agora, inventaram esta, que parecem umas caixas de sapatos, empilhadas ali, umas sobre as outras. Há quem goste. Mas não há o meu caso, paciência. Também não gosto do hotel, que se está ao lado, olha para aquilo. Parece que cerraram ali o hotel, uma parede inteira sem janelas. Enfim. Ah, mas há coisas boas. Reparem, este carro elétrico, o que é que diz ali? Car Sharing. É um carro para partilhar. Você pode alugar um carro elétrico e ao algum destes, BMW, em Cascais, para dar as suas voltinhas. E sítios para carregar o carro em Cascais não faltam. Olha para isto. Ao pé da estação tem pelo menos 5 postos, mas depois há muito mais. Cascais está bonito num dia como hoje, 18 de março de 2019, segunda-feira. A segunda-feira é um dia de preguiça. E depois com um mar destes, abençoada preguiça. A segunda-feira é um dia de preguiça.